Ela me disse E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E me procurava Em seus abraços encontrei Tanta ternura Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar Ela é mais do que loucura Tu fica pouco Não sei viver sem ser com ela Nem eu tampouco Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Caro, coroa, meu amigo Vamos jogar Caro, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Já precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Caro, coroa, meu amigo Vamos jogar Ai 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 Amor E Amor E Amor Amor Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir esta noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se sempre é vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas O nosso prazer Como se sempre é vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais O nosso prazer O nosso prazer Como se sempre é vida Ficassem parados Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo Uma viagem debaixo dos nossos lençóis 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 Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Repleto de ternura Repleto de ternura e de paixão Oh, 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 como um anjo Encanto e sedução, doce aventura Hum, que loucura Você desabrou chanto no meu coração Linda menina Linda menina Com olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Venceram Vencendo a solidão Só você Pra me fazer Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjos A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estão te amando Por favor Não me deixe Não me deixe só Ai, 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 ai Anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir Quero seguir vivendo um sonho E sermos só Você e eu Linda menina Linda menina Com olhar Com olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjos A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estão te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjos Não quero abrir meus olhos Anjos Quero seguir vivendo um sonho E sermos só Você e eu Anjos A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estão te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjos Não quero abrir meus olhos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho E sermos só Você e eu Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva Não tem sol Não tem noite Não tem dia Cada Cada cidade que faço Levo alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno No olho deu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada Cada ida Cada volta É só felicidade Minha vida Minha vida é segurar Nas cegas do poçante Lobo da estrada Beira do volante Louco apaixonado Mas do viajante Minha vida Minha vida é igual Minha vida Do peão Também tem saudade No seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Quantas estrelas Já vi iluminando o céu Madrugada de sereno No olho meu chapéu Já passei Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida Cada volta É só felicidade Minha vida É segurar Nas cegas do poçante Lobo da estrada Beira do volante Louco apaixonado Mais do viajante Minha vida É igualzinho A vida do peão Também tem saudade No seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Minha vida É segurar Nas cegas do poçante Lobo da estrada Espera do volante Louco apaixonado Mais do viajante Minha vida É igualzinho A vida do peão Também tem saudade No seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Cada palmo Cada palmo Dessa estrada Eu conheço bem Passa o tempo e ela Nada de voltar Fico tenso Fico tenso da vontade De gritar Não dá Não dá Não dá Não dá pra esperar De manhã De manhã De manhã Ela saiu Pra trabalhar Tô sozinho E o desejo A me contar Não dá Não dá Não dá Não dá Por todo lugar Por todo lugar Meu amor Te chama Não dá Pra esperar Se chover Ela vai Se atrasar Tantos carros E faróis Pra trabalhar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra esperar Ela vai tomar seu banho devagar E depois vai preparar nosso jantar Não dá 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 De repente o seu olhar, no meu olhar Sobremesa, sobre a mesa vai ficar Não dá, não dá pra esperar A gente vai se amar, a gente vai se amar Não dá pra esperar, a gente vai se amar Não dá pra esperar, a gente vai se amar Não dá pra esperar, a gente vai se amar Não dá pra esperar, a gente vai se amar Seu sorriso bonito Trago na lembrança De tudo que passou Fiquei parado no tempo Recordando os momentos Tudo que uniu nós dois Viajei pelo passado Vejo você do meu lado Carícias de amor Foi tudo tão de repente Não te vejo em minha frente Diz pra onde você foi E se vai voltar depois E se vai voltar depois Não posso mais viver assim Volta pra mim Me dê uma chance de te ver Mais uma vez Eu não suporto mais sentir a solidão O seu amor é tudo que preciso ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Viajei pelo passado Vejo você do meu lado Vejo você do meu lado Carícias de amor Foi tudo tão de repente Foi tudo tão de repente Não te vejo em minha frente E diz pra onde você foi E se vai voltar depois E se vai voltar depois Não posso mais Não posso mais viver assim Volta pra mim Volta pra mim Me dê uma chance Volta pra mim 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 O seu amor O seu amor é tudo 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 Não posso mais viver assim Volta pra mim Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Hoje eu sei E me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei E achei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Hoje eu sei Hoje eu sei E me dei E me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Só eu sei Só eu sei Não valeu nada Me leva pra casa 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 Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido De amor estou de mal conduto Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso, preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente E coração carente Vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer Preciso, preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Amor eu sou seu dependente Coração carente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso, preciso de você Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Preciso, preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Quer me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Eu já fiz de tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei por você Já chorei aqui trancado Neste apartamento E a saudade E a saudade infernizando Tudo no meu pensamento Já virei a noite Já virei a noite te buscando Na minha janela Já passei a noite desejando Ter você aqui Eu preciso deste amor comigo Vou ficar com ela Vem cuidar Dá um jeito Rasga o meu peito Vem cuidar de mim Nem que seja uma noite Apenas cuida de mim Me dá um beijo Faça alguma coisa Cuida de mim Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade Meu pecado Meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo Meu sorriso A erva do meu paraíso Meu anjo azul Meu bem querer Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade Meu pecado Meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo Meu sorriso A erva do meu paraíso Meu anjo azul Meu bem querer Vem que seja uma noite Apenas cuida de mim Dá um beijo Faça alguma coisa Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade Meu pecado Meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo Meu sorriso A erva do meu paraíso Meu anjo azul Meu bem querer Vem cuidar de mim 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 Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar, já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ver você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como louco pra dizer que amo você Amo você Que me leve pela vida ao coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho pelo abenço Cada volta é um recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como louco pra dizer que amo você Eu amo, eu amo, eu amo, amo você Eu amo, eu amo, amo você Amo, eu amo, amo você Amo, eu amo, amo, amo você Faço da noite Faço da noite criança da estrela esperança e abajurdo no ar Tudo de plumas teu peito que é como leito pra te reforçar Busco flores no infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toca um peito que é bem mais bonito lá dentro de mim Quando te toca um arrepio, eu me vejo o delírio parece que vou pro voar Quando seus braços me apertam sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das serras que lavam as pedras e móveis no chão Correndo matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lave esse peito meu, a desmontar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Faço da noite, criança da estrela, esperança abaixo do luar Um pouco de plumas, meu peito que é como leito pra te refusar Busco flores no infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco, arrepio, não vejo o delírio, parece que vou flutuar Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das serras que lavam as pedras e móveis do chão Correndo matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lave esse peito meu, a desmontar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Água nascente das serras que lavam as pedras e móveis no chão Correndo matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lave esse peito meu, pra desmontar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia A chuva que demora Tem o que ir embora Quando abrir essa carta Você vai saber Amor não chora Eu já estou na estrada Já vou longe de casa Tudo que eu leve a coragem A dor da saudade Seca, malvada Eu só queria a riqueza De ter sobre a mesa O pouco que plantei Como colher na cidade A dignidade que eu tanto sonhei A sombridão é a seca no chão Que só faz os meus olhos chover Meu coração de luar De sertão Quero um dia voltar pra você Eu já estou na estrada Eu já estou na estrada Já vou longe de casa Tudo que eu leve a coragem A dor da saudade Seca, malvada Eu só queria a riqueza Eu só queria a riqueza De ter sobre a mesa O pouco que plantei Como colher na cidade A dignidade que eu tanto sonhei A solidão é a seca no chão Que só faz os meus olhos chover Meu coração de luar De sertão Quero um dia voltar pra você A solidão é a seca no chão Que só faz os meus olhos chover Meu coração de luar De sertão Quero um dia voltar pra você A chuva que demora Não me vem outra vez Me tirar do juízo Me falando de amor Com aquele sorriso Não me vem outra vez Esqueci, eu não pego Mas se você me tocar Outra vez eu me entrego Não me entende outra vez Ainda estou me curando Vai embora Vai embora Porque se eu olhar pra você Eu acabo voltando Você levou Você levou Um pedacinho de mim Você quase foi Sufim Sufim Na minha vida Na minha vida Você deixou A saudade me pegar Você conseguiu Você conseguiu levar A minha vida A minha vida Não me vem outra vez Me tirar do juízo Me tirar do juízo Me falando de amor Com aquele sorriso Não me vem outra vez Esqueci, eu não pego Mas se você me tocar Outra vez eu me entrego Não me entende outra vez Ainda estou me curando Vai embora Vai embora Porque se eu olhar pra você Eu acabo voltando Você levou Um pedacinho de mim Você quase foi Sufim Na minha vida Na minha vida Você deixou A saudade me pegar Você conseguiu Me levar A minha vida A minha vida Você levou Um pedacinho de mim Você quase foi Sufim Na minha vida Na minha vida Você deixou A saudade me pegar Você conseguiu Levar A minha vida A minha vida Está no voo livre Está no voo livre De um passarinho Está numa taça de fio Está na brisa No vapor Está na chuva Que cai sobre a terra O verde que cobriu a serra O bem divino Beija-flor Está na mente Dos homens de bem Está na luz Que vem do além Está nos olhos Da criança Está no sol que brilha Está na luz do dia Na força do ciclone A madrugada fria Está na minha fé Na minha companhia Está no frio de velho O calor do verão No abraço do amigo No aperto de mão A semente que brota No calor do chão Quem é ele? O dono de todos os mares Dos rios, serras, matas e vales Filho de nosso Senhor Nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A trova que rima meus versos Jesus Cristo salvador Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Está na mente Dos homens de bem Está na luz Que vem do além Está nos olhos Da criança Está no sol que brilha Está na luz do dia Na força do ciclone A madrugada fria Está na minha fé Na minha companhia Está no frio do inverno O calor do verão No abraço do amigo No aperto de mão Na semente que brota No calor do chão Quem é ele? O dono de todos os mares Dos rios, serras, matas e vales Filho de nosso Senhor Nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A trova que rima meus versos Jesus Cristo salvador Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Quem é ele? Quem é ele? O dono de todos os mares Dos rios, serras, matas e vales Filho de nosso Senhor Nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A trova que rima meus versos Filho de nosso Senhor Jesus Cristo salvador Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor 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 Eu preciso te dizer Ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho Eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta E vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer De tudo o pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo Me apertar Ouvir você na hora H Ser som seu Eu quero sentir Eu preciso te dizer de tudo o pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder Sentir seu corpo estremecer, o gênio do meu Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo, me apertar Ouvir você na hora da dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder Sentir seu corpo estremecer, o gênio do meu Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo, me apertar Ouvir você na hora da dizer que sou seu Que ser que sou seu Que ser que sou seu Ouvir você na hora da dizer que sou seu Uma chuva de lembranças invade a minha solidão Chega junto uma esperança acende a luz do meu coração Tua foto no espelho Um pedacinho de ilusão A cama ainda tem seu cheiro de perfume de sedução E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete teu nome Meu desejo só quer teu calor Indefeito sou carne, sou homem E alimento só do teu amor Do teu amor Você me vê de outro jeito Já não me vejo em seu olhar Agora é inverno no meu peito E vontade de chorar O céu e a terra que se juntam Porque eu não posso mais te amar Vivo e morro entre perguntas Sem respostas pra me dar E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete teu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Meu delírio repete teu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor 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 Sempre que me deixo assim Pensando coisas Sempre que me deixo assim Saio pela noite Saio pela noite afora te procurar Meu coração Só quero chorar Só quero chorar Duvida do teu amor Meu coração Só quero chorar Só quero chorar Meu coração Meu coração Só quero chorar Meu coração Meu coração só quer chorar só quer chorar Chora 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 Meu coração Meu coração só quer chorar Meu coração Só quero chorar Meu coração Amor Amor se faz com quem se ama Amor se faz com quem se ama Não é apenas ir pra cama Nem transar uma emoção Amor se faz sem preconceito Não é apenas dar um jeito Não é apenas dar um jeito de quebrar a solidão Fazer amor é sentir mais que prazer Fazer amor é saber como fazer esse amor é eterno prazer Amor se faz com quem se ama Amor se faz com sentimento Não é apenas um momento Tão fácil de esquecer Amor se faz com sentimento Prazer eterno prazer Não é apenas um inverno Que se não chove E não se vê Vai ser que怎麼樣 Fazer amor é sentir mais que prazer Fazer amor é saber como fazer esse amor é bem Amor Valer ra Amor se faz com sentimento Não é apenas um mau peito Tão fácil de esquecer Amor se faz pra ser eterno Não é apenas um inverno Que se não chove não se vê Fazer amor se sentir Mais que prazer Fazer amor se saber Como fazer esse amor Eterno prazer Fazer amor se sentir Mais que prazer Fazer amor se saber Como fazer esse amor Eterno prazer Oh 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 Amor selvagem Vejo em seu olhar Me dá vontade De te domar Fera no cio Posso farejar Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar o coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor se derrama Pra saciar O teu prazer Só assim é que eu me sinto Tomador Da loucura do desejo Desse amor Terá no cio Posso farejar Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar Pra incendiar O coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor se derrama O meu amor se derrama Pra saciar O teu prazer Sozinho é que eu me sinto Tomador Da loucura Da loucura Do desejo Desse amor Da loucura Do desejo Desse amor As vezes volto no tempo Numa viagem Numa viagem Do meu pensamento Eu era só um menino Apelos cumpridos Olhando o destino Arrisquei Arrisquei Uma canção Pedilhei Meu violão Sem querer Fui me levantar Deu vontade de chorar 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 São levanças São levanças de mais De saudade Dos filhos E dos amigos E dos amigos Que não vejo mais Deu vontade de chorar 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 Legenda Adriana Zanotto